Echicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é viajando pra fazer o meu show em São Paulo, no Teatro Frey Caneca. Mas antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Solta a vinheta! Voltamos da vinheta e chicletinhas, já estou aqui com a minha mala, olha só, minha bolsa, meu look é esse. Look, aerolook, gente, já estamos no aeroporto. Às 4 da manhã. E já estamos indo pra São Paulo, que o show de São Paulo é às 2 da tarde. Isso, temos que chegar lá, ainda vamos dar uma descansadinha e... Maquiar, arrumar cabelo, look e partir pro chão. Gente, 4 horas da manhã e a Marceline tá querendo comer. Eu fui feio pra comer. Eu tô com fome, eu tô com muita fome. Aí vamos ver se tem alguma coisa aberta aqui no aeroporto, olha, tá vazio. Olha pra vocês verem, não tem ninguém. Eu, mas o pão aqui na frente, eu vou dar pinhada mesmo. Pois é, então vamos ver se a gente vai achar alguma coisa pra gente comer aqui agora, hein. Marcelinha, Marcelinha, você falou que era 4 horas da manhã, mas não são, não, são 4 e 40. Até eu achei que tava cedo demais, são 4 e 40, viu, gente. Olha como é que tá tudo fechado, gente. Olha aqui. Tudo fechado. Marcelinha tá em busca de uma comida. Vamos ver se a gente acha uma comida aqui no aeroporto. Glória a Deus, achei um lugar fraco. Gente, achamos o Starbucks aberto, na graça de Jesus. E já vamos tomar um cafezinho aqui que nós precisamos. Gente, mas tem gente comendo também. Olha, tem outras pessoas também comendo. Quero ver qual vai ser o pedido da Marcelinha, hein. Marcelinha, pediu o que, Marcelinha? Eu pedi um caramelo maquiato quente e pedi croissant de presunto e queijo. Então vamos lá, gente. Ela pediu ali, ó. Caramelo maquiato. E aí agora eles perguntam aqui qual que é o nome pra escrever o nome no copo. E aí pede ali na frente. Então vamos ver como que vai ser. Vamos lá. Ei, vamos lá como? Vem pagar. Volta aqui. Ai, tem que pagar. Marcelinha vai pagar, gente. Com o cartão dela, ó. Vê aí, moça, se vai pagar. Se ela tem crédito nesse cartão aí. Ai, será que eu tenho? Será que tem? Aprovada. Muito bem. Marcela Jardim. Olha lá, saiu a notinha. Obrigada, moça. Até mais. Bora esperar a comidinha agora. Uma hora depois... Acabou de chegar. O que que tem aí, Marcelinha? Tem um caramelo maquiado. Você vai abrir? Vou abrir. Ai, meu Deus. Você vai derramar depois, hein? Olha isso, gente. Bem caramelizado. Ih, gente. E o que que tem pra comer? Um glaçã. Uma pepeza. Tá quente, Tô Frio? Tá quente. Tá quentinho? Então fecha aqui bem, que senão na hora que você tomar vai derramar, hein? Estamos aqui esperando, gente. Tem que entrar. Pra ir pro voo que estamos indo pro show de São Paulo hoje. Quero saber se tem chicletinhas aqui nesse vídeo que tá indo pro show, que foi pro show. Já deixa seu like, já comenta. E Marcelinha tá aqui comendo. É, tá bom. E estar no aeroporto fazendo o que, gente? Lendo. Tá aqui esperando pra entrar. Já vamos já, já chamar nosso número. E ela tá aqui lendo. Qual é o livro, Marcelinha? A Sereia. Legal. A Sereia. Ó, acabou de chamar. Bora? Bora. Então vamos. Bora, gente. Partiu. Vamos entrar nesse avião. Qual que foi o nosso assento, Marcelinha? Nove. Nove. Deixou aí na frente. Gente, não passa. É muito longo esse túnel daqui, né, Marcelinha? Verdade. Então vamos lá. Marcelinha saiu correndo, gente. Olha aí. Vamos ver cadê a nossa assento, hein? Tem o número nove. Então simbora. Entramos aqui na aeronave. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Olha que linda essa aeronave, gente. Bem bonita, olha. E o nosso assento é número nove, que é três. O nosso é nove A, B. É aqui, gente. É aqui, ó. Já encontramos. Papai já tá ali pôndo as malas no bagageiro. Marcelinha, eu vou mostrar pra vocês o que é que ela trouxe. A gente já trouxe uma coberta pra dormir no avião. Tá bom? Acabou de sentar e escolheu a janela. E vocês aí que tá em casa, gente, já me conta. Vocês preferem a janela ou o corredor? Marcelinha, por que vocês não querem a janela sempre? Uh, pra ver agora, ó. Eu venho lá, abro a janelinha, gente. Fica vendo ali, ó. É, ué. Enquanto eu não decolo, eu deixo fechado. Aí na hora que decola, você deixa aberto? Mostra aí, pessoal, o que você trouxe, ó. A gente trouxe uma cobertona do Slit. Ah, acho que vocês viram ela comprar. Acho que a gente fez um vídeo disso. É verdade, eu acho que eu fiz também. Aí eu vou pôr ela assim, e eu vou dormir. Não, conta a verdade, Marcelinha. O quê? Gente, a gente já sabe que não tem ninguém aqui no voo. Então, a gente tá com essa poltrona vazia. Aí a gente vai subir aqui, e eu vou deitar no colo da mamãe. A gente vai subir as duas assim, ó. E ela vai fazer disso aqui uma caminha. Por isso que ela sempre traz a coberta. Ela é muito esperta. Ela pergunta na hora que vai fazer o check-in, qual que é a cadeira que tá vazia. Aí ela vai e já fica esperta pra poder chegar e deitar do lado. Olha isso, gente. Então, bora, partiu. Então, chicletinhas, já cheguei aqui em São Paulo. Vim pro hotel. E já tomei um banho, né? Pentei meu cabelo. Vestiu pijaminha. Sabe por quê? São seis da manhã. E agora eu vou tirar um cochilinho e dormir um pouquinho. Umas três horinhas, né, mamãe? Acho que vai dar umas quatro. Acho que vai dar umas quatro horinhas. E aí eu vou dar uma descansada porque eu acordei muito cedo pra fazer o show, né? Porque mais tarde é o nosso show aqui em São Paulo. E já tô com a minha cobertinha do Stitch, olha só. A coberta do Stitch, o pijama do Stitch, tudo bem bonito. Será que ela gosta do Stitch, gente? Será que ela gosta? Então, partiu dar uma dormidinha porque mais tarde tem show. E aí, gente, a gente volta quando ela acordar. Gente, não quer dormir, olha aqui. Tá aqui no espelho. Já chegou, já tomou banho dela. Cansada do aeroporto. Olha aqui pra mim, Marcelinha. E tá com uma... Tá cansada, mas não quer dormir. Quer ficar gravando. Olha aqui, tá com o celular aqui, ó. Pra gravar coisa pra vocês, tá vendo? Como é que é? Tá esperando carregar pra poder gravar pra vocês. É, tá bom. Ah, gente, aproveitando que eu tô aqui, olha só que chique que é esse banheiro. Tem um armáriozão que é muito maior do que eu. Eu não vou mostrar aí dentro, não, porque eu já coloquei as malas todas aí. Mas olha ali o banheiro, gente. Olha que legal. Olha a mão dessa pia, ó. Tem um mini espelhinho. A Marcelinha tá aqui querendo mostrar. Mostrar a pia, gente. Então, vamos mostrar a pia, que a gente já tá preparada aqui pra dar uma descansada. Aqui tem mais coisa. Aí aqui tem banheiro, né? Olha o tamanho desse chuveiro, gente. Olha que legal aqui. Eu acho que dá pra um gigante. É. E tem uma banheira. Olha isso, gente. Marcelinho falou que vai tomar banho aqui depois do show. Vai dar uma relaxada aqui após o show. Mas eu gostei muito desse pia, achei bem chique, bem estiloso. Tem um bidê aqui, não sei quem... Gente, tem um interfone. Tem um interfone no banheiro. Olha isso que chique. O que? Alô? Você vai ligar pra quem, Marcelinha? Sei lá. Então é isso, gente. Então bora, Marcelinha. Finaliza esse vídeo aqui pra gente poder ir dormir. Então, chicletinhas, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Então beijo e até o vídeo de amanhã, Alain. Beijo. O vídeo de amanhã é o show, hein, gente. Preparados? Vambora. Ei, você, chicletinha. Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos.